Olá amigo da pecuária, estamos aqui na propriedade do Céu Deco Céu Deco é aquele que tem o ganso Joãozinho, que é bravo né Céu Deco Hoje nós estamos fazendo a cerca do rotacionado Fique até o final, vou estar dando dica Aqui é Chaca Nossa Senhora Aparecida O projeto é 1 hectare e 10 vacas de leite Fique ligado até o final, nós vamos estar mostrando como está caminhando o projeto Aqui nós estamos com a equipe Chaca Nossa Senhora Aparecida Aqui estamos fazendo a cerca elétrica Aqui vai ser uma praça de alimentação Terra, vindo para cá Já fizemos ali um bochetinho Está seco Está irrigado, mas a parte está bem seca Aqui já está pronto um piquete Aqui vai ser uma praça de alimentação E aqui nós temos ali água E o burro de sal mineral Então esse cantinho aqui de 5 por 4 Ele vai ser onde vai ser a praça Lembrando amigo da pecuária Todo mês tem sorteio do Boneda Pro Rural E um kit aspersor São 8 aspersores NY25 É só escrever no comentário que você quer ganhar o boné e o kit aspersor Olha aí, agora aqui o enrolador Aqui o isolador no canto da cerca E a guia da estrada Então aqui nós colocamos a castanha para isolar Para não enxota Duas mãos é outra coisa E aí agora vamos pôr o isolador em W ali na frente E mais um piquete Já já fica pronto Aqui é o isolador em W O seu Nevaldo O professor no martelo Falou Quantos anos de experiência O que eu bati aqui não ficou direito Agora o Nevaldo aqui já deu certo Olha aí Olha aí Olha aí O isolador em W para quem não conhece Estamos vendendo no final da cerca Faz um jump É Faz um jump Sim Todo mundo trabalhando Outros embaixo da cavadeira Furando buraco Vime forte Nem prego na aria Noventa centímetros Aqui Deixa eu medir aqui na altura Aqui ó Certo Já medir aqui na altura da calça Fiz uma marca aqui Ventou mas faz parte Aí Aqui tá Dois italianos Falando que vai mais termoso que eu vou Mas tá dando certo Aqui já é a catraca Uma catraca geladora né seu Mauro Nós tamo brigando mas não Tudo de brincadeira Nós briga mas não faz No banheiro vizinho Então aqui agora nós vamos pôr aqui um jump E aqui não vai poder passar choque de jeito nenhum na madeira No mourão Então tem que fazer esse serviço aqui Que é o corredor E tamo fazendo aí o serviço acontecer Olha aí amigo da pecuária Cerramos quatro piquetes Tá aqui o corredor Lá embaixo onde vai ter mais piquete Onde tá parada a cavadeira Tá aqui o seu Deco Feliz com o passo seu Deco Tá ficando bom? Bom Muito bom Então tá joia Aqui tá cerca Aqui a praça de alimentação Conectando Tá faltando Montar aqui umas manoplas Aqui isolando Vindo pra cá Mostra aqui seu Deco Tira lá e Ali é uma porteirinha Opa! Estranhou! Deu vídeo cacetado Ela caiu seu Livaldo E aqui nós vamos tirar como que tá ficando Como ficou na verdade Já tá pronto Pra abrir E ali vai entrar nesse piquete Que é o segundo piquete Levar lá embaixo seu Deco Pra não ficar no chão a porteira E aqui não vai ter o corredor Parabéns aí seu Deco A equipe tá boa né? Tá lá Pode fechar seu Deco Então aqui mostrando Isso aqui vai ficar uma praça de alimentação Aqui é um projeto De um hectare Projeto pequeno Tranquilamente aqui pra dez vacas Aqui lá também tem outra praça ali em cima Perto do curral E tem uma guanchuma Um caruruco Não é muito cerco E aqui é marandu Tem vídeo do canal Mostrando que era marandu com mileto Mileto desapareceu Ficou só o marandu E agora vai começar a manejar o gado aqui Lembrando que a Pro Rural Faz projeto de pastejo rotacionado Adubado Indicando o capim O melhor capim pra sua região Pro seu solo Recomendando calagem e adubação E se precisar E se tiver água Por que não irrigar? Olha aqui a logista Ele vai ser um só mineral Nós vamos dar uma melhorada Ela tá o bebedouro Aqui tá a cerca elétrica Corredorzinho que dá acesso Ao curral Aonde aqui vai ser um piquete Também aqui em cima Olha aí tudo pronto E ali tem o curral E o embarcadouro Então vocês vejam que é um projeto aqui Que tá caminhando bem Então aqui tá vindo pra cá O gado vai entrar aqui Vem pra cá Logística O curral eu mostrei lá pra você E aí falta Nós vamos dar uma limpeza aqui Mas logo logo Nós estamos dando organizando Aqui é um lugar Que é muito cerco do gado E aconteceu um acidente A gente tem que deixar a dica Aqui era perto Onde tinha as galinhas Olha lá Os pintinhos ali Quando plantou o capim O que que aconteceu? Começaram a comer Os capimzinhos Que tava germinando O marandu Ficou só Gãochuma Olha pra baixo Como não tem mais E aí lembrando O que que tá sendo feito aqui Que é um projeto É um curso do Senar Sindicato Rural de Acre Senar São Paulo Então nós começamos aqui Com análise química de solo Plantamos o marandu Juntamente com o milete Tem vídeo aí no canal E agora nós estamos na fase De montagem de cerco elétrico Já montamos a regação Tem vídeo Quem quiser assistir Corra aí Se inscreva nos outros vídeos É um projeto de 1 hectare Então estamos mostrando aí pra você Projeto de 300 hectare Que nós estamos fazendo E tem projeto em 1 Então tem pra todo tamanho De produtor Pequeno, médio e grande Temos vários vídeos aí no canal Projeto de vaca de leite Bovino de corte Rotacionada Adubado Irrigado Silagem pra pequeno Médio e produtor Vídeo com mais de 200 mil visualizações E se você está gostando Dos nossos vídeos Se inscreva no nosso canal Clique no like Compartilhe com seu amigo A ProRural Leva a informação Até o pequeno Médio e grande Produtor Muito obrigado Por nos acompanhar E lembrando que Toda terça e quinta-feira Nós temos vídeo novo no canal